E aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vou estar passando para vocês um tutorial aí de como jogar o MindTest da melhor forma aí no Android, tá certo? Eu fiz um vídeo aí tutorial ensinando vocês algumas coisas aí no PC e agora vou estar passando para vocês algumas dicas aí no Android, beleza? Pessoal, caso você curta, deixa o seu like aí, comenta, entra aí no canal, se inscreve aí, segue nas redes sociais que vou estar sempre passando alguma coisa nova por aqui e por lá também. Então, bora para o vídeo, pessoal. Pessoal, é o seguinte, pessoal, a primeira coisa que vocês vão estar fazendo aí é baixando o Multicraft Build and Mine. Existem vários aí, pessoal, mas o que vai servir para vocês é o Build and Mine. Olha só, ele tem a mesma coisa do MindTest, né? Porém, ele tem os mods pessoais dele. É como se fosse a soma do MindTest com o MoneyClone e algumas atualizações. Ele é um dos mais bem avaliados aí, beleza, pessoal? Não tem muito segredo, não. Então, existem vários, vários aí com o nome de Multicraft, mas nenhum tem nada a ver com o MoneyTest, com o Minecraft ou qualquer outro tipo de jogo que você jogou aí. Basta você estar instalando ele aí e também vou estar mostrando para vocês aqui o link onde tem o código fonte onde o pessoal pode baixar e compilar ele para vários sistemas operacionais diferentes. Até o momento ele só está compilado aí para o Android, ok, pessoal? Eu não consegui mexer ele aqui com o Windows porque eu preciso do Windows 10, algumas coisas lá e acaba nem compensando ficar mexendo com isso aí não. Então, você já baixa ele no Android e vai rodar bem mais liso. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que ele é no Android. Aqui, pessoal, esse aqui é o jogo. Ele já vem com vários mundos prontos aqui, ó, na aba um jogador que você pode estar jogando ou então você pode estar aqui no seu próprio mundo. Tem aqui a aba Multiplayer que você pode entrar em todos os servidores do MoneyTest, inclusive do Multicraft também que tem lá em cima, né? Tem o Catilandia, tem vários outros aqui. Você pode estar pesquisando os nomes aqui. Exemplo, vou pesquisar aqui Catilandia. E como Catilandia já está online e já apareceu aí para mim, é só clicar, entrar com a minha senha e jogar. Tem a aba Host Server, né? Você pode estar hospedando o seu jogo. Eu vou estar entrando aqui, pessoal, no World 1 e vou entrar no modo criativo, beleza, pessoal? Vou estar mostrando tudo que ele tem aí para vocês. Aqui, pessoal, eu estou aqui dentro do jogo já. Vocês podem estar vendo aqui, ó, aí o meu personagem aqui. As mesmas funções do MoneyTest, porém os botões todos aparecem, então todos com uma boa qualidade, ok, pessoal? Aqui você consegue jogar no modo criativo, no modo normal. Você pode criar seu próprio mundo aí e estar jogando como se fosse o MoneyTest mesmo aí. As skins aí você pode ver que é do Multicraft, caso você entrar no MoneyTest aí no servidor Multicraft, você vai ver que as skins são as mesmas. Se você clicar aqui, pessoal, na aba aqui embaixo, você seleciona os itens. Aqui, por exemplo, eu clico aqui, eu posso selecionar maçã, posso selecionar essas sementes, posso selecionar tudo aqui. E para usar, pessoal, basta clicar aqui no canto aqui da tela, qualquer canto aqui do lado direito, que ele vai estar fazendo aí a ação para mim. Nesta roda, se colar aqui do lado, pessoal, eu posso estar movimentando ele, aqui nesse botão eu posso estar baixando e aqui eu posso jogar o item fora, quando eu clico nesse caixotinho aqui com uma setinha. Olha, tem um porquinho aqui, ó, um porquinho, arara. E já tem os mobs próprios dele, beleza, pessoal? Você pode estar clicando ali em cima para poder aumentar e tirar a área de visão, você pode clicar aqui no mapa, para você poder ativar o mapa. Você pode clicar ali em pausa para acessar o menu, para poder sair do jogo ou entrar no menu principal, ok? Esse porquinho está de olho em mim. Bichinho bem feito. Clicando aqui, pessoal, nesse botão de chat aqui, ó, vocês podem estar conversando com as pessoas, né, digitando comandos aí no chat. Aqui você tem o menu, que é o que eu falei que estava faltando lá no Mindtest, você clica aqui e você acessa o menu. Você pode pesquisar os itens aqui, ele tem muitos itens, você pode ver que o visual dele é bem parecido com o Maniclone. E aqui você tem muita, muita coisa, que você tem os mobs, você tem os baldes, você tem tudo aqui, ó, tudo dividido em aba certinha para vocês poderem estar mexendo aí. Tem a picareta. E se caso, pessoal, vocês entrarem aí no servidor, tá, vocês vão carregar o do servidor. Esse não vai ser igual a esse daqui não, tá? É que é em off. Se entrar no servidor, por exemplo, eu tiver um mod de visual, por exemplo, de menu, vai ser aquele visual ali, vai ser totalmente diferente. Como, por exemplo, o Indefinite Inventório. Você tem espadas aqui, você tem um local aqui para colocar as armaduras, vão estar colocando as armaduras aqui. Vamos ver como é que ele fica com a armadura, né, pessoal? E tem um lugar certinho para você colocar a armadura, não é em qualquer lugar, não, lá no Minecraft. Vamos estar pegando aqui as botas, né, eu esqueci de pegar a bota. Aqui, pronto, eu acabei de achar ela aqui. Vamos estar colocando tudo certinho aqui, vestir o personagem, né, para ficar com a armadura de diamante. Só ajustar um pouco mais as coisas aqui, jogar um pouco de item fora. É só você clicar no item, pessoal, depois clicar no X que ele apaga. E olha só, pessoal, tá aí o bichinho com a armadura de diamante aí. De acordo com o lugar que vocês clicam, pessoal, a caça vai acontecer no lado direito, tá? Mas isso aí é bem fácil de você estar mexendo aí. Se você clicar e balançar a mão, ou se deslizar a mão, vocês vão poder estar girando a câmera. É bem simples de você estar mexendo. E de acordo com o que você mexe aqui também, do lado aqui, vai andando, ó. Como eu mostrei anteriormente, né? Agora vamos estar trocando a skin, pessoal, do nosso personagem e também a capa. Aqui, vamos clicar aqui. Vou tentar escolher outra skin. Basta você entrar aqui nesse menu. Dois pontinhos, né? Três pontinhos. E aqui você clica nas carinhas aqui. Você pode estar trocando a roupa, ou você pode estar jogando com menina, ou então com menino. Olha só, tem vários bonequinhos já prontos aqui para você jogar. Lógico que com a armadura não dá para ver direito, né, pessoal? Vamos estar tirando a armadura aqui para ver como é que fica. Pronto, olha só. Agora eu estou jogando com a menina. Posso trocar para o menino de novo, que eu estou jogando de menino. Vamos estar voltando lá de novo, pessoal. Vou estar mostrando vocês mais algumas coisas. Aqui, pessoal, aqui você pode estar trocando a cor do nome do player, né? Você pode estar deixando ele de outras cores. No caso aqui, tem amarelo, tem violeta, tem tudo. Olha só, dá para você colocar o nome também nas costas da capa. Pode mudar a cor da capa do seu personagem também. Vou estar deixando o J aqui mesmo, que é de José. E olha só, pessoal, super bacana, ó. E assim você pode estar jogando aí uma gameplay offline, bem customizada aí, no modo criativo, no modo sobrevivência. Vai dar para vocês curtirem bastante aí. Tem muita coisa que você pode fazer. Coisas que você pode fazer no Maniclone, você pode fazer aqui. Tudo aí, sem bugs, sem nada, os menus, tudo certinho para vocês aí, tá certo? Caso vocês queiram jogar também nos servidores do Manitest, você também tem a disponibilidade de estar jogando aí. Porque o jogo é compatível e foi feito em cima da engine aí do Manitest, apesar que ele tem a engine própria e tem os próprios recursos, tá certo, pessoal? Se for uma demonstração básica para vocês, ok, pessoal? Vocês podem estar baixando aí até mesmo o próprio Manitest mesmo e estar jogando aí. Mas se caso vocês queiram uma versão mais estendida, já com os mods, não tem que ficar instalando nada, esse jogo aí já vem com tudo pronto para vocês, né? E já vem já configurado também, para vocês não terem dores de cabeça, não tem que ficar correndo atrás de nada. E caso também vocês queiram estar jogando nos servidores e já tenha lá as listas de servidores prontas, você pode estar baixando também o próprio Manitest para jogar, apesar que eu achei que ele é um pouco diferente, mas vocês também podem estar fazendo essa escolha aí. O nome do jogo é Multicraft Build and Mine. Não entrem em outros que vocês vão estar entrando em uma coisa errada, não tem nada a ver com a gameplay, tem nada a ver com o jogo, não vocês vão conseguir estar jogando servidores aí nas outras versões não, tá? Porque aquilo ali na verdade nem é a versão, é um negócio feito na Unity aí, não tem nada a ver com o Multicraft, não tem nada a ver com o Manitest, não tem nada a ver com o Engine, é um negócio feito totalmente por fora aí. E também, pessoal, caso vocês queiram entrar aí nos servidores, eu sempre estou jogando aí o Catilândia, o Big World, estou agora testando novos servidores também, caso vocês tenham umas listas de servidores que estão passando para mim testar, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Eu vou andar deixando links também nos comentários para vocês poderem estar pesquisando um pouco mais e entrando mais nesse assunto. Vou deixar o link do jogo para vocês baixarem também, tá? E também estão os links aí das redes sociais, caras, vocês queiram ficar mais próximo da gente aí e aprender um pouco mais também, tá certo, pessoal? E depois vou estar fazendo alguns vídeos falando sobre mods que eu estou fazendo também, algumas novidades, algumas novidades que eu estou construindo para o Manitest. Tem coisa que já existe, mas não vai funcionar tão bem, se caso eu for utilizar. Estou fazendo versões otimizadas de mods aí, porque eu acho que, tipo assim, tem coisas que são desnecessárias, dependendo do tipo de gameplay que eu vou querer. Enfim, eu vou estar trazendo mais novidades para vocês em outros vídeos aí. Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem. E está aí a playlist do Manitest que vocês também estão assistindo aí, eu vou estar deixando a playlist pronta aí para que vocês possam ver. Quiserem também que eu grave algum game de Android, eu sei que tem muita gente que é o público que é de Android, vocês quiserem que eu grave algum jogo de Android também, se for possível, eu vou estar fazendo para vocês aí, ok? É algum... enfim, mas tem que ser um jogo mais simples, um jogo free, né, gratuito. Normalmente eu não faço investimento financeiro nesses jogos aí, eu quero trazer um jogo que todo mundo possa estar jogando aí. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. se gostou, deixa o seu like aí, beleza? Se inscreve no canal e dá uma visualização nos vídeos aí também, tem muita coisa aí no canal, tem muitos vídeos aí bacana para vocês, tá certo? E aparecendo jogos novos aí, vocês podem deixar na descrição aí que eu posso estar gravando, tá ok? Algum servidor também do Manitest e etc. Qualquer jogo, se vocês quiserem estar jogando, eu vou estar avaliando, eu posso estar gravando para vocês, eu não vou estar me limitando a um ou dois jogos só não. Gostou, deixe o seu like, me segue e um grande abraço. Falou e até o próximo vídeo, pessoal!